Afinal, será que existe responsabilidade afetiva em um relacionamento? Eu recebi um vídeo no meu Instagram, que obviamente eu não vou expor nem a pessoa que me enviou, muito menos o conteúdo aqui desse vídeo, mas me chamou a atenção porque uma terapeuta, aparentemente, dizia nesse vídeo que não há responsabilidade afetiva. Como todos somos adultos, se nós sofremos em uma relação, é de nossa inteira responsabilidade. Bom, talvez eu tenha entendido errado o que ela tentou dizer, talvez eu tenha entendido errado o que ela disse de fato, mas se eu entendi correto, e assumindo que eu tenha entendido correto, eu não concordo totalmente com essa afirmação. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu acho sobre responsabilidade afetiva. Mas antes eu quero só dizer o que talvez eu concorde com o que ela pode ter tentado dizer. Não me ficou muito claro as palavras dela, mas supondo que ela tenha tentado dizer isso, eu entendo que uma vez que nós somos adultos, nós temos a capacidade de consentir com uma relação. Então, quando a pessoa já nos mostrou de forma fidedigna o que ela entrega na relação, quando ela já mostrou o comportamento que ela tem, quando ela está sendo coerente, aquilo que ela diz fazer é exatamente o que ela faz, ela não nos omite, ela não é contraditória, ela não nos manipula. Nessas condições, nós, enquanto adultos, somos responsáveis por consentir com o segmento da relação ou por parar de consentir e, portanto, terminar a relação. E nós temos o direito de terminar uma relação a qualquer momento. Se tem uma coisa que nós temos, assim, que lembrar, é do poder que é parar de investir em uma relação. O poder que é a nossa ausência, o poder que é parar de suprir uma pessoa. Não estou falando nem de parar de suprir financeiramente, porque isso é o de menos. Mas, embora seja muito óbvio e importante lembrar também. Mas suprir com atenção, suprir com o nosso tempo, com a entrega que nós damos para a relação também. Então, nós sempre temos esse poder, nós sempre temos esse direito. Dentro dos limites legais aqui no Brasil, nós sempre vamos ter que lembrar disso. Então, isso é o primeiro ponto. Então, nos casos em que a pessoa está sendo coerente, nós já sabemos exatamente o que a pessoa pretende conosco na relação. Nós já percebemos exatamente qual é o caráter da pessoa. E, ainda assim, nós insistimos na relação. Beleza. Se isso nos faz sofrer, então, nós somos responsáveis por isso. Agora, o grande problema, e aqui eu posso falar como um psicólogo que atende muitas pessoas que já sofreram em muitos relacionamentos, é porque, às vezes, o sofrimento não está naquilo que a pessoa diz que vai fazer e faz exatamente aquilo que ela disse que faria. O sofrimento, muitas vezes, vem de quando a pessoa diz uma coisa e faz outra. O sofrimento, muitas vezes, vem de uma triangulação oculta. O sofrimento, muitas vezes, vem de uma pessoa que age de forma desleal e ainda tenta se fazer de vítima. O sofrimento, muitas vezes, vem de uma pessoa manipuladora, de uma pessoa de má índole, de uma pessoa que está disposta a te difamar e inventar coisas sobre você apenas para que ela saia bem. De uma pessoa que inicia um relacionamento sabendo que ela não está disposta a te entregar aquilo que você deixou claro desde o início, que era essencial para você, e, ainda assim, ela te faz acreditar que ela vai entregar aquilo que ela sabe desde o início que não faria. Então, nesses casos, se você foi iludido por uma pessoa que mentiu desde o início, por uma pessoa que, sabendo que você esperava uma coisa e que ela jamais iria entregar, ainda assim, ela alimentou a sua esperança na relação, então, nesses casos, houve, sim, falta de responsabilidade efetiva. É importante lembrar que nós não temos uma obrigação indiscriminada com todo mundo o tempo todo, mas com aquelas pessoas que nós aceitamos voluntariamente iniciar uma relação, nós estamos fazendo um acordo. E esse acordo, se nós não formos leais, nós estamos falhando. Se nós não cumprirmos aquilo que nós falamos, aquilo que nós nos propusemos voluntariamente a aceitar com a pessoa, então, nesses casos, sim, falta ética, falta empatia e falta responsabilidade efetiva. Ou qualquer que seja o nome. Se, de repente, alguém se sente ofendido com o nome responsabilidade efetiva e quiser inventar um outro nome, beleza. Mas fato é, nós somos livres, sim, para fazer os acordos somente que nós quisermos e só somos responsáveis por aqueles acordos que voluntariamente nós aceitamos, mas uma vez que aceitamos, passamos a ter responsabilidade. É isso que nos torna adultos. Do contrário, aí, sim, estaremos sendo imaturos emocionalmente. E aí, sim, estaremos sendo imaturos emocionalmente. E aí, sim, estaremos sendo imaturos emocionalmente.